Eu me cantei ao te encontrar na pista Te desejei logo à primeira vista Mas você tava ficando com uma outra em mim Olhando eu não vou, você vai ver quem sou Sou uma menina super poderosa E você não pode desfazer de mim Eu sou atrevida, sou muito perigosa Pra brigar comigo não é fácil assim Sou uma menina super poderosa Pra brincar com o fogo tem que se queimar Não sou convencida, mas sei que sou gostosa Tem que andar na linha pra me conquistar Se quer ficar, tem que ser de outra maneira Não vai rolar, desse jeito é brincadeira Tá me desvalorizando, mas eu tô te avisando Não, não vou, você vai ver quem sou Sou uma menina super poderosa E você não pode desfazer de mim Eu sou atrevida, sou muito perigosa Pra brincar comigo não é fácil assim Sou uma menina super poderosa Pra brincar com o fogo tem que se queimar Não sou convencida, mas sei que sou gostosa Tem que andar na linha pra me conquistar Se quer ficar, tem que ser de outra maneira Não vai rolar, desse jeito é brincadeira Tá me desvalorizando, mas eu tô te avisando Eu não vou, você vai ver quem sou Sou uma menina super poderosa E você não pode desfazer de mim Eu sou atrevida, sou muito perigosa Pra brincar comigo não é fácil assim Sou uma menina super poderosa Pra brincar com o fogo tem que se queimar Não sou convencida, mas sei que sou gostosa Tem que andar na linha pra me conquistar Sou uma menina super poderosa E você não pode desfazer de mim Eu sou atrevida, sou muito perigosa Pra brincar comigo não é fácil assim Sou uma menina super poderosa Pra brincar com o fogo tem que se queimar Oi Barbie Oi Ken Vamos dar uma volta? Ah, só que você tá de carro Fala sério Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Presta atenção na minha condição É diferente, sou muito exigente Sou uma loura legal e que sabe o que quer Decidida, fatal, mas negosa Decidida, fatal, mas negosa Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar É só fazer o que eu mandar Você pode me arrumar Anda, vai, vamos, vai Já vou, já vou Se eu sentir uma estrela Você vai buscar O meu jeito é assim, não reclama Quando quer, bate pé Eu vou ter que aceitar Só assim vou saber que me ama Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Você pode me ganhar É só fazer o que eu mandar Anda Barbie, vamos Barbie Deixa eu me arrumar, quem? Anda Barbie, vamos Barbie Já vou, já vou Anda Barbie, vamos Barbie Deixa eu me arrumar, quem? Anda Barbie, vamos Barbie Já vou, já vou Vou a Barbie, que eu Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Só a Barbie, que eu Se você quer ser meu namorado Fica ligado, presta atenção Na minha condição É diferente, sou muito exigente Anda Barbie, vamos Barbie Deixa eu me arrumar, quem? Anda Barbie, vamos Barbie Já vou, já vou Anda Barbie, vamos Barbie Deixa eu me arrumar, quem? Anda Barbie, vamos Barbie Já vou, já vou Você pode me esperar um pouco, Ken? Claro, por você eu faço tudo Ah, melhor assim Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Se tem uma coisa que me deixa passada É gritar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admito É gritar comigo Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Sit, jump Sentado e calado Sit, jump Sentado e calado Você gosta de mandar Você só me faz sofrer Você só sabe gritar E grita sem saber Mas sem mim você não vive Sem meus cuidados, amor Fala baixinho comigo A sua dona chegou Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho A sua dona tá chamando Vem aqui Que agora eu tô mandando Vem meu cachorinho Ninguém me entende Quando eu aumento o rádio A vida que eu levo O nego pensa que é fácil Ninguém me entende Quando eu aumento o rádio E fico rebolando na frente do espelho Ninguém me entende quando eu aumento o rádio A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Acordar, lavar, varrer, passar De cabelo em pé, assim ninguém me quer A unha, cruz credo, né? Ainda tenho que aturar a família do Mané Faz isso, faz aquilo Nhanhanhanha, boa paciência Eu deixo tudo limpinho, você bagunça tudinho Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa, ser uma grande artista Gravar comercial, ser capa de revista Eles vão ver só quando minha música tocar Vou dar maior gritão Eu vou passar na vó, eu vou ficar bonita Segura, eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar na vó, eu vou ficar bonita Segura, eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Mas ninguém me entende quando eu aumento o rádio A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Ninguém me entende quando eu aumento o rádio E fico rebolando na frente do espelho Ninguém me entende quando eu aumento o rádio A vida que eu levo, o nego pensa que é fácil Acordar, lavar, varrer, passar De cabelo em pé, assim ninguém me quer A unha, cross-credo, né? Ainda tenho que aturar a família do Mané Faz isso, faz aquilo Nhanhanhanha, ô paciência Eu deixo tudo limpinho, você bagunça tudinho Assim eu não aguento mais Eu quero ser famosa, ser uma grande artista Gravar comercial, ser capa de revista Eles vão ver só quando minha música tocar Vou dar maior gritão Eu vou passar no flúor Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar Vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar no tom Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar no tom Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Eu vou passar no tom Eu vou ficar bonita Segura Eu vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar Sim, sim, sim. Coitado, 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 coitado Oh, cê não acreditou, você nem me olhou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que cresci, você quer me namorar Oh, cê não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, seca o E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba Baby, baba, olha o que perdeu Baba, criança, cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnobar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baba, olha o que perdeu Baba, criança, cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnobar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baba, 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 baby Baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnobar Baba, baby, baby, baba, baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou mais eu Tudo é pra você aprender a nunca mais me esnobar Baba, baby, baby, baba, 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 baby Baba, 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 baby Baba, 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 baby Push, push, vem pra cá que eu quero balançar Bate a mão no ar e push, tá com fuga atrás da orelha Me pegue, push, me beije, push Eu não tô mais de bobeira Me pegue, push, me beije, push Quero só do seu ladinho ficar e de mansinho roubar um bicho seu Mas prefere com os amigos andar e futebol pra jogar Tô Julietra sem Romeu, tá com fuga atrás da orelha Me pegue, push, me beije, push Eu não tô mais de bobeira Me pegue, push, me beije, push Toda noite sei que sai pra zoar Vem com esse papo pra cá de enganação Ainda me liga tarde do celular Querendo fiscalizar Isso pra mim não dá mais não Eu não posso ficar a vida inteira Com um namorado tão cara de pau Se você não quiser, já tem quem queira Vai perder seu brinquedinho de cristal Eu não posso ficar a vida inteira Com alguém que muito fala e pouco faz Se você não quiser, já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais Tapa um pulgar atrás da orelha Me pegue, push, me beije, push Eu não tô mais de bobeira Me pegue, push, me beije, push Quero só do seu ladinho ficar e de mansinho roubar um bicho seu Mas prefere com os amigos andar E futebol pra jogar Tô julieta sem Romeu Tá com pulgar atrás da orelha Me pegue, push, me beije, push Eu não tô mais de bobeira Me pegue, push, me beije, push Toda noite sei que sai pra zoar Vem com esse papo pra cá de enganação Ainda me liga a tarde do celular Querendo fiscalizar Isso pra mim não dá, mas não Eu não posso ficar a vida inteira Com um namorado tão cara de pau Se você não quiser, já tem quem queira Vai perder seu brinquedinho de cristal Eu não posso ficar a vida inteira Com alguém que muito fala e pouco faz Se você não quiser, já tem quem queira Quando acordar vai ser tarde demais Tá com pulgar atrás da orelha Me pegue, push, me beije, push Eu não tô mais de bobeira Me pegue, push, me beije, push Mais uma noite chega E com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda E é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino Fecho os olhos, esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito Realidade louca de toda ilusão É por você todos os meus planos Te venerar é minha sina Hoje entende o meu querer Mais uma noite chega Mais uma noite chega E com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda E é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino Fecho os olhos, esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito Realidade louca de toda ilusão Eu não juro Eu juro Eu juro que te amo É por você todos os meus planos Te venerar é minha sina Hoje entende o meu querer Eu juro Eu juro que te amo Te amo É por você todos os meus planos Te venerar é minha sina Hoje entende o meu querer Meu querer Hoje A confiança tá fluindo Eu gosto do que estou sentindo O meu sorriso não disfarça Quando se quer alguma coisa a gente abraça Eu mergulho em queda livre Com você crio coragem Aceito qualquer desafio E compro coisa na bagagem Eu confio em você De olhos fechados posso ver Honestidade Honestidade Com o olhar mais sincero Com o olhar mais sincero Com o olhar mais sincero Desafio e qualquer desafio E qualquer coisa na bagagem Eu confio em você De olhos fechados De olhos fechados posso ver O sorriso não disfarça O sorriso mais lindo O olhar mais sincero O olhar mais sincero Você, você, você é o cara A pessoa mais linda do mundo E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler pê-pê-pê-pô-lá, ler café com chocolate Ler pê-pê-pê-pô-lá, ler café com chocolate E ganhou com esse jeito de menino Tão alegre, tão meigo e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler pê-pê-pê-pê-pô-lá, ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Dezessete anos pra vestibular, pra enchendo o saco, tem que estudar Já tive essa idade, sei como é que é, mas tu tá lidando com uma mulher Vê se me obedece, tem que respeitar, você é gatinho, mas assim não dá Quero atitudes, quero atenção, tem que dar valor ao que tu tem na mão Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Eu quero ler pete, pete e bolar, ler café com chocolate Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Briguei com o mundo Larguei tudo Eu não olhei pra trás E agora vem você Me dizendo que não quer mais É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar Quando alguém não sabe amar É ou não é pra chorar É ou não é pra Diz você É ou não é pra chorar E se coloca em meu lugar O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração? O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração Por causa de você Não uso mais batom Rasguei meu short curto Diminui meu tom Troquei os meus amigos Por alguém que só me arrasa Por causa de você Não posso mais entrar em casa Por causa de você Perdi minha liberdade Te entreguei minha vida Só fiz tua vontade Só fiz tua vontade Briguei com o mundo Larguei tudo Eu não olhei pra trás O que é o amor eu não sei O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o coração? O que é o amor eu não sei Sinceramente já pensei Sinceramente eu não sei Pra que tem o amor eu não sei Eu não é pra chorar Eu não é pra Diz você Eu não é pra chorar Quando alguém não sabe amar Eu não é pra chorar Eu não é pra Diz você Eu não é pra chorar Vamos lá galera Isso me encanta comigo Desproficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso O mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim Mas nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Quando a noite cai eu já sei Já sei que não vou suportar Sou capaz de tudo fazer Pra reencontrar você Reencontrar você Em qualquer lugar Reencontrar você Tá ligado essa parada Tô tentando te esquecer Mas tá ligado que é difícil Sempre rola uma emoção O coração é que enfraquece E por mais que a gente tente mudar O sol de lugar E por mais que eu diga não vou sofrer Quem sou eu pra dizer? Quando a noite cai eu já sei Já sei que não vou suportar Já sei que não vou suportar Sou capaz de tudo fazer Pra reencontrar você Reencontrar você Em qualquer lugar Reencontrar você Tá ligado essa parada Tô tentando te esquecer Mas tá ligado que é difícil Sempre rola uma emoção O coração é que enfraquece E por mais que a gente tente mudar O sol de lugar E por mais que eu diga não vou sofrer Quem sou eu pra dizer? Quando a noite cai eu já sei Já sei que não vou suportar Sou capaz de tudo fazer Pra reencontrar você Reencontrar você Em qualquer lugar Reencontrar você E por mais que a gente tente mudar O sol de lugar E por mais que eu diga não vou sofrer Quem sou eu pra dizer? Quando a noite cai eu já sei Já sei que não vou suportar Sou capaz de tudo fazer Pra reencontrar você Reencontrar você Em qualquer lugar Reencontrar você Quando a noite cai eu já sei Já sei que não vou suportar Sou capaz de tudo fazer Pra reencontrar você Reencontrar você Em qualquer lugar Reencontrar você Quando a noite cai eu já sei E o seu problema é de ano E o seu problema é de ano Analista vai procurar um neuro O neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Tá procurando chifre na cabeça Sai de piolho Tá maluco da cabeça Vem pra cá dançar Tá muito nervosinho Toma maracujá Tá pensando que é cientista Para de inventar E para de inventar E para de inventar Você sabe que eu te amo Vamos balançar Você é chatinho mas é maneiro Eu não vou te trocar Agora me dá a mãozinha Que eu vou te levar Você tem que se tratar Você tem que se tratar Seu problema é de ano Analista vai procurar um neuro Um neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Tá procurando chifre na cabeça De piolho Seu problema é de ano Analista vai procurar um neuro Um neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Tá procurando chifre na cabeça De piolho Calma Calminha Vem cá Vem cá Calma Calminha Calma vai Calminha Tá maluco da cabeça Vem pra cá dançar Tá muito nervosinho Toma maracujá Tá pensando que é cientista Para de inventar Para de inventar Vem se para de inventar Você sabe que eu te amo Vamos balançar Você é chate Mas é maneiro Eu não vou te trocar Agora me dá a mãozinha Que eu vou te levar Você tem que se tratar Você tem que se tratar Seu problema é de ano Analista vai procurar um neuro Um neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Tá procurando chifre na cabeça De piolho Seu problema é de ano Analista Vai procurar um neuro Um neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Tá procurando chifre na cabeça De piolho Calma Calma Calminha Calma vai Me dá muito negocinho Calminha Bonzinho É que você não cresça Bom 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 Seu problema é de ano E só vai procurar um neuro Um neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Procura De piolho Calma Seu problema é de ano Analista Vai procurar um neuro Um neurônio Você tá vendo coisa Onde não tem Tá procurando chifre na cabeça De piolho De piolho A gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor É zoação quando a gente se deseja A inveja mata os impuros do coração Que querem nos destruir Mas nosso amor é forte e eles não vão conseguir Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Meu pai quer me proibir e Paul é coroa Vai me dizer que sim ou nunca Trovei meu gato que é um hotel Mas quem vai me levar pro altar também vai me levar pro céu Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor É zoação quando a gente se deseja A inveja mata os impuros do coração Que querem nos destruir Mas nosso amor é forte e eles não vão conseguir Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Papai quer me proibir e Paul é coroa vai me dizer que sim ou nunca Trovei meu gato que é um hotel Mas quem vai me levar pro altar também vai me levar pro céu Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor I've been going for a while now I'm finally back I've strayed off the path now I'm rolling on the right track Took a long time to get things in perspective Look, I got the feel, here's my style, I'ma wreck it So check it, everything's in place So put your hands in the air, put a smile on your face I'm the love, I'm all about chilling Not illing, and I'm stealing Meu pai morre de filme de mim Ele quer saber aonde vou e com quem vou Por que, pra que, de que, tudo quer saber Sinto muito papai, mas você quer lhe dizer que eu Não sou criança não, não sou criança não Eu cresci, eu cresci, é Não sou criança não, não sou criança não Eu cresci, eu cresci A gente sai, a gente sai escondido Pra beijar na boca e fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca A gente sai escondido pra beijar na boca E fazer amor Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca A gente sai escondido Sai, a gente sai escondido pra beijar na boca Você chegou em mim, aí eu tive que escutar Papinho, papinho Pensou que fosse assim Contar história e me levar Facinho, facinho Mas eu só queria dançar Você não aceitou levar um não E começou a falar Um monte de besteira e perdeu toda a razão Baixa a bola, você tá pensando o que? Se dane, eu tô pouco me lixando pra você Baixa a bola, assim não é legal Você além de chato, desenrola muito mal Baixa a bola, você tá pensando o que? Se dane, eu tô pouco me lixando pra você Baixa a bola, assim não é legal Você além de chato, desenrola muito mal Ai que saco, você vai ficar me enchendo aqui do lado, é? Pô, deixa eu arrumar outra cantada Essa tá passada já Vai dar uma volta, vai Você chegou em mim, aí eu tive que escutar Papinho, papinho Pensou que fosse assim Contar história e me levar Facinho, facinho Mas eu só queria dançar Você não aceitou levar um não E começou a falar Um monte de besteira e perdeu toda a razão Baixa a bola, você tá pensando o que? Se dane, eu tô pouco me lixando pra você Baixa a bola, assim não é legal Você além de chato, desenrola muito mal Baixa a bola, você tá pensando o que? Se dane, eu tô pouco me lixando pra você Baixa a bola, assim não é legal Você além de chato, desenrola muito mal Baixa a bola, você tá pensando o que? Se dane, eu tô pouco me lixando pra você Baixa a bola, assim não é legal Você além de chato, desenrola muito mal Baixa a bola, cê tá pensando o quê?